Sofia já está sofrendo Eu não sei se é saudade Mas ela disse a verdade Eu já estou padecendo Meu cabelo está querendo Ficar da cor de alfinim Meu Deus, como o tempo é ruim E quer roubar minha beleza Se tá bom da natureza Pesando em cima de mim Eu fui uma criatura Fui bravo como um herói O tempo faz, mas destrói Qualquer uma estatura Até minha tentatura A minha tarde levou fim E se continuar assim Vai cair a uma presa Se dá mal da natureza Pesando em cima de mim Não tô mais achando graça Com o gesto que o tempo faz Eu lembro anos atrás Mas tudo que é forte passa Eu desfilava nas praças Na rua de Tatepim Porque o meu mandequim Parecia uma princesa E a mal da natureza A minha casa está em cima de mim O meu Deus, como eu padeço Toda vida se defina Que a beleza que eu tina Não tá como no começo Não sou bruxa, mas pareço Que já tô no Halloween O tempo me dando fim Que eu mando a minha beleza Se dá mal da natureza Pesando em cima de mim Tem horas que eu já lamento Como fui, como sou O que vivo e como estou Já choro a cada momento Perdi cinquenta por cento Da forma do mandequim Só ainda tô assim Porque sobrava beleza Se dá mal da natureza Pesando em cima de mim Pesando em cima de mim